Levanta as duas mãos lá pra cima e passe energia se puder também, que eu já falei demais E só tem duas opções Qual que cês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E tem dois MC rima no Saúl vai sobreviver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Realmente eu concordo que eu preciso da vibe nessa plateia Pra trazer o melhor argumento e pra trazer também a melhor ideia Eu funciono como carro e Há um momento que eu subo de nível Eu preciso muito dessa plateia Pois elas quisam o meu combustível Eu preciso mais da melhor rima Até no meu pior dia Pois eu sei que eu saí de casa E isso não foi à toa moradia E você vai ver que eu faço freestyle E a verdade é não inclua Hoje eu faço minha parte É a batalha da arte É uma família de rua É uma família de rua É uma família A minha é sua Esse é o momento que eu me concentro Que na batalha a gente tumultua Você disse que precisa de combustível Eu não preciso pra fazer minha rima Eu sou tipo carro Tesla Eu funciono mesmo sem gasolina Essa é a nossa diferença Você sou melhor do que você pensa Então aqui você arde Porque no seu momento Eu me concentro Quem na sua pele igual a sabe Porque mesmo se eles não gritar Quando eu rimar na batida Pode ter vibe ou não pode ter Porque mesmo sem isso Eu vou na minha vida Eu também vou na minha vida Rap de mensagem Na verdade eu não sou um carro Na minha perna que tem quilometragem Esse vai ser o ponto de vista Que eu tô na caminhada E vou rimar no descalço no ponto Que eu fiz a minha maior jornada Você pode fazer toda a sua jornada Ele pode trazer a própria rima Também a própria improvisada Mas eu canso de perder tempo Eu não olho mais para o quilometro A minha perna tem quilometragem Pra eu poder comprar um carro zero quilometro Eu não preciso do carro Pois eu vou rimando aqui no limite Você se preocupando em perder tempo E eu encaixar no tempo desse beat Você vai ver na meu mano Que eu faço uma improvisação Hoje é o momento que eu tô nos tronos Cronos é minha estimação Cronos é estimação Eu carrego o relógio no pulso Nesse momento Eu me concentro Sou um pensamento Mas não sou abuso Você pode ser tudo o que você quiser Hoje você vai se fuder Que eu aprendi com o tempo Cronos que eu não tenho mais o tempo a perder Mas aí ele acabou de travar E não teve uma rima completa O meu relógio só tá indicando Que o poder é meu sonho na hora certa Você vai ter que lembrando Que eu agora já acompanho Eu quebrei a porra do relógio Pra saber que eu só tenho tempo pro meu sonho É porque eu faço rap Mesmo sem rap eu tô improvisando Porque até eu não sou baweb Não preciso de rima pra tá analisando E mesmo se eu continuar a rimar Eu vou rimar improvisando A pessoa e o seu relógio tem uma semelhosa Os dois seguem me apontando Uma sombra de palmas Uma sombra de palmas E pra mim na festa Uma sombra de palmas Valeu, obrigado, Deus abençoe Ô mec, começou a atacar no foi o THM Acho que ele foi inspirou passar muito barulho Quem finalizou foi o Dereck Acho que ele foi inspirou passar muito barulho Dereck leva o primeiro Nada está perdido Porque é tudo o que vai Tudo o que vai Tudo o que vai Tudo o que vai E aí, e aí, levanta a mão os que tá vivos aí Só os MC morrem, mano Só os MC morrem Só os MC morrem Cês ficam vivos até o final, cara Vou aí, mano Vem, levanta a mão, pô Vão, vão Isso é batalha da arte Que chegou e vai te dar cena Tudo o que vai voltar Vendo a morena Que é hora que eu vou dar Eu vou dar calde chinera Tudo o que vai voltar Vendo a mão Vendo a Roda Vendo a Forte aney Aí, vai E aí, dois Vendo a todas Com o que vai ganhar Que é seu Que é o próximo Cuidado pra não perder esse round pela pura vaidade. Então agora vai apanhando e você sabe a verdade. Que eu sou como anjo enviado de Deus. Então não pega contra a santidade. Não é Caim e Abel, é verdade. Até porque a gente não vive uma guerra. E eu não sou invejoso, eu sou se ouvir e a gente não acerta flecha. Sabe por que não é Caim e Abel? Porque aqui nós estamos virando guerra. Porque a plateia nunca vai aceitar fruto que é vindo da terra. Então pega a sua ovelha, pra você ver o que é uma casa sem queira. Não é Caim e Abel, isso aqui é mais do que a centelha. Isso queima muito mais que uma brasa. Você não entendeu? Você é cuzão. Nós é irmão, mas vale uma premiação. E só um vai pro caixão. E só um vai pro caixão? Então agora a certeza é que é a fuga. Eu falei que não era Caim e Abel. Por premiação me mata, por acaso é Judas? Eu não entendi qual que foi da fita. Mas você sabe, rap é o que. Vocês não merecem o puto da terra. Mas como que a plataforma só rai? Eu não sou de emoção. Você tá ligado, mano, que essa é a verdade. Eu não sou Judas, eu mostrei pra ele o que é ser um irmão de verdade. Se eu te limpar, se eu tá cheia. Ensinei rap na veia. E ensinei a verdade. E agora acabei de limpar o seu pé pra te mostrar o que é humildade. Se ele põe o meu pé, isso eu percebi. Nem precisava, pois a batalha é de mente. A gente é MC. Lembra? Eu tinha falado de Judas. E você sabe que aqui se elimina. Ele é Judas, o irmão Caíra. Combina com a bolsa puta com Serena. Eu não sou de um braço, não. Agora você tá ligado a rima nova. Serena, quem combina é sua rima. Mas rima hoje na chicobra. Entendeu? Então eu vou te explicar. Mano, você fica X. Se é Serena, eu mando a rima aí. A plateia hoje vai fazer X. Ela até vai fazer X. Só que ele mandou o voo. A plateia vai fazer X. Pra você é X. Pro Jorge é o voo. Você tem que entender com outra parada. Você sabe que agora é repórter. Pois o que eu faço com a brasa é com o microfone junto e me roda. Se vocês fazerem o voo e não entenderem a rima pra mim. Não valeu de nada. Porque eu tô inspirando vocês a levantar a mente e sair da quebrada. E levar sua quebrada pro mundo. Você entendeu? Então me acompanhe. Não precisa fazer o voo. É só adquirir minha rima e melhorar sua mãe. Fecha, fecha, fecha. Tá escutando? Você tá ouvindo? Eu não tô escutando. Quem quer terceiro round? Levanta as duas mãos lá pra cima então. É o Dereck contra o Nicão. É o Nicão contra o Dereck. Já levanta a mão que é terceiro round. Vem. Isso é terceiro round, a sua energia é importante, o que tem que escorrer. E ver o eu. A pele, caralho. A pele, caralho. Pô, pô. Pô, pô. Eu conto o tempo do beat e é corporalmente. Mas eu estando o tempo do beat e é mentalmente. Você vídeo pra eu atacar, faço com beleza. O príncipe que eu canto é até a tarde por natureza. Então é melhor você se interpretar. Que hoje é o dia da passada e eu vou te matar. Como se eu fosse um lobo, pé de infância. Então olhe muito antes a rima e não a canção. Quanto tempo do beat eu tenho, meu limite eu mato, mano. Agora eu sou tanco. Pois eu não tenho tempo pra ligar o peito. Mas meu irmão tem cabelo branco. Você não entende, mano. Esse eu tô pegando o microfone. Como esse o tempo. Eu tô rimando no tempo. Pra minha mãe não passar fome. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu tô super free. Vem levar. Vou te matar. Vou te ensinar. Você quer ir. Não entender? A minha rapora cê sabe por isso. Você tá em descarte. Eu vou sem flow. Eu vou sem rima. Ensinei que é barulho do que é arte. Mas você não me ensina. Se arte é, eu te faço. Por que não denomina? Eu só domina no meu espaço. Por que você não rima nada? Você só manda rima de jota. Você não me ensina arte. A arte é sua, mas a arte é nossa. A arte é nossa. A arte é de todo mundo. A arte é da dama. A arte é da mãe. A arte é da dona e do contabundo. A arte é da criança. A arte é do adulto. A arte é de todo mundo que faz arte. Cê não entendeu? Então nós dois eu vou te atirar. E o papel faz parte. Realmente a plateia faz parte. Sou como um filósofo. Me sinto um negate. Sabe qual que é o problema? Hoje não vai entender. Todo mundo aqui faz arte. Menos você. É como um filósofo. Eu vou explicar. Platão saiu da caverna. E começou a rimar. E me ensinou uma coisa. Vou falar. Eu só sei que nada sei. E mesmo sem saber tem que motivar. Realmente você é platão. Porque você tem medo da sua própria escuridão. Pois o seu pensamento no final é o que te assombra. Por não saber de nada, Deus se tornou sua sombra. Mas a meia sombra o dia vai salvar. Pode crer. Pois a escuridão resiste em mim e você. Mas você não entendeu. Porque você é fusão. A luz do cinto turno era um carro na sua direção. Beleza. Fechou, fechou, fechou. You win. Perfect. You win. Perfect. Perfect. Máximo respeito. Eu quero muito barulho. Muito barulho. Essa batalha aí, minha família. Aí, tá no peito de vocês, certo? Certo pelo certo. Você é o hashtag panela. Que começou atacando foi o Dereck. Acho que ele foi superior, faça muito barulho. Lincão finalizou. Acho que ele foi superior, faça muito barulho. É isso. Lincão e THM continua. É muito barulho.